É de gente criar uma espécie de grande movimento capaz de inverter um pouco a agenda no sentido de que em vez da gente se alinhar às discussões que estão dadas pela agenda oficial, a gente tentar definir uma agenda de discussão. Para a sustentabilidade da vida e do planeta. Que estruturas do poder? Que novas regulações? Com que economia? Vamos trabalhar durante três dias em três temas com três grupos. Existe o próprio conceito de democracia. Prefiro colocar um conjunto de princípios. Traduzir indicadores. Um conceito de transição com a superação do humanocentrismo. Não há dimensão da natureza com a dimensão humana. E espiritual. Cooperação, coexistência e compartilhar as ideias da vida. E não poderia existir extrema pobreza sem que houver extrema riqueza. Igualdade, diversidade, individualidade, reciprocidade. A ética da igualdade como ponto de partida. E o meu pão é irubindo a fãs. Ecológica justa. Separação entre teoria e prática. Trabalhar mais conceitos de responsabilidade. Politizar estes discursos e estes debates em las práticas. Entender a participação como um impulso importante dessa radicalização da democracia. Compartir e transmissão de conhecimento sem privilegiar ciência. O cambio está ocorrendo. As being the exclusive approach for homogenization of knowledge. De relocalização combinado com a governança global. Repensar os termos pelos quais a gente pensa economia. Por dentro do conceito de economia verde, economia neoclássica, a economia política. A economia do cuidado deve ser parte de nossa agenda. O econômico é subordinado ao social e ambiental. Tem que haver uma economia dos bens comuns. Tecnologia e conhecimento sejam bens comuns, não privatizados. Existem experiências inspiradoras. A nova economia já está sendo praticada. A produção não deve estar guiada pelo mercado, mas guiada pela satisfação das necessidades. Produzir aqui para consumir aqui, a ideia do global, ela nos cria uma dinâmica que não permite a nossa governabilidade. Como fazemos a coerência entre a agenda imediata e a renda estratégica? E nos princípios? Cooperação, solidariedade, participação e engajamento. Como é que constrói esse horizonte estratégico para que a gente sinta que estamos subindo um degrau de cada vez? Três sistemas de controle, mas a coordenação ou articulação. Também colocou muito bem a ênfase nas comunidades locais nesta construção da arquitetura mundial. Dentro dos territórios também levantamos a questão do controle das comunidades. Precisa que a regulação das empresas precisa cercear e limitar. Desterritorialização ou uma complexificação da territorialização do Estado. A questão da informação e da comunicação, a democratização da informação. Vamos avançar em uma sociedade desmilitarizada. O que o G8, o G20, constantemente, está fazendo é deslegitimar o sistema ONU, que talvez o caminho para encontrar uma nova articulação passe por esse espaço dos territórios. A nossa função é tornar o impossível possível. E é isso que estamos... 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 A gente está...